Estamos comemorando hoje 50 anos do Arthur Friedrich, é um clube escola que serve a toda região aqui, olha, a pista de skate é a nossa principal demanda aqui, estou fazendo uma emenda parlamentar para trazer a pista de skate, olha o espaço aqui que vai ter uma pista de skate muito grande, profissional. Olha eu aqui com a Bibi, a Bibi também é skatista gente, se pensa que não, ela é skatista. Vamos aí gente, estamos comemorando e estamos trazendo a pista de skate aqui para Arthur Cederrache, juntamente com o skatista, o Edu, juntamente com o Sandro e com a Bibi também. Obrigada gente, eu saio!